Os indicados ao Emmy Internacional já saíram, e mais uma vez, tem produções que vão representar o Brasil. Então bora conversar sobre os orgulhos do Brasil no Emmy Internacional deste ano. Eu já falei sobre o Emmy Internacional aqui no canal, mas relembrar nunca é demais. Então bora fazer isso antes de falar dos indicados. O Emmy Internacional é uma espécie de Oscar da TV para produções de fora dos Estados Unidos da América, ou que não foram gravados na língua-mãe da terra do tio Sam, vulgo inglês. E não é de hoje que o Brasil é indicado e vencedor. Ano passado, por exemplo, Orphans da Terra da TV Globo ganhou como melhor telenovela. Já Ninguém Tá Olhando, mesmo depois de ser cancelada pela Netflix, ganhou como melhor série de comédia. Provando que mesmo com o prêmio, nem sempre o final é feliz. Ganhou, pô! Ninguém tá olhando, ganhou o Emmy, caralho! Eu fiquei tão nervosa que eu falei, ninguém tá vendo. Ninguém tá olhando, ganhou, caralho! Bora então para os indicados desse ano, começando por uma produção que eu gosto muito. MC da Amarela e Tudo Para Ontem foi lançado na Netflix no fim do ano passado. Além de ser um documentário, essa produção mistura entrevista, história e a luta do povo preto. Tudo isso centralizado em um show gravado no Teatro Municipal de São Paulo. Mas por que o Municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no Municipal, mano. Nunca tinha entrado, nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso. Além de ser grande por si só, o projeto conta com a participação de vários artistas. Entre eles, Majur, Zeca Pagodinho e até Fernanda Montenegro. O doc fez tanto sucesso que recentemente também foi liberado na Netflix o Show na Íntegra. Que literalmente é um show à parte. Que piada ruim, né? Ambos produtos de amarelo seguem na Netflix. E também foi liberado alguns trechos do show aqui no YouTube. No canal do Emicida. A gente segue conversando sobre o documentário. Porque por coincidência ou não, o Brasil também foi indicado com o melhor documentário. Cercados foi uma produção da Globo pro Globoplay. Mais especificamente do jornalismo da Globo. O doc aborda os bastidores da luta diária da imprensa brasileira contra o negacionismo nos primeiros meses de pandemia. E quando eu digo imprensa, a imprensa no geral, viu? Além da Globo, são mostrados veículos e jornalistas do Rio, São Paulo, Manaus, Fortaleza e Brasília. Inclusive o nome é uma clara referência de lá, de Brasília. Mais especificamente onde o presidente Jair Messias Bolsonaro recebe ou recebia a imprensa e seus apoiadores. O famoso cercadinho. Cercados segue disponível no Globoplay. A vida é feita de escolhas. E eu antes escolhi sair. E não vai falar por mim que saiu? A gente tem que mostrar o que acontece aqui. Triste ver um túmulo identificado com um copo descartável. Não, não estou covendo. Não estão dando o total de casos. E passando a boiada. Há um mês, eram 600. Agora você pensa por dia. Todo mundo vai morrer aqui, não vai sobrar nenhum aqui. E se morrer no meio do campo, o urubu vai comer ainda. Já falei de Globoplay e de pandemia. E a próxima produção tem essas mesmas características. Diário de um confinado é uma ideia que o Bruno Mazeu teve durante o início da quarentena. Como já diz o nome, a série ilustre é em crônicas a vida de um solteiro solitário durante a quarentena. Inclusive as duas temporadas dessa série de humor saíram justamente durante a pandemia. E por isso a maior parte das cenas foram gravadas na casa do Bruno Mazeu. E contou com a direção de Joana Jabassi, sua esposa. Trabalhar em casa já é difícil, agora imagine gravar uma série. E detalhe, o casal tem dois filhos pequenos. E os meninos acordaram no meio da cena, que era o soninho da tarde. Aí eu falei, ai meu Deus, eles vão começar a falar, vai ter que cortar, vai interromper o áudio. Aí eu olhei pra ele, pro Glauco, o fotógrafo. Ele viu os meninos indo, ele deixou a câmera no foco automático, saiu com dois super-heróis e foi brincar com os meninos. Eu falei, mas é câmera ali. Não, deixa, deixa, deixa eu falar. Não, filho, peraí, cara. Obviamente que além do Bruno, a série conta com a participação de outros artistas. A saída foi usar e abusar da tecnologia. Aqui, como é que estamos gravando? Dois celulares, um que a galera de lá controla remotamente, o outro, onde eu tô falando com o Bruno, tô contrassenando com ele. Este aqui deve ser... A Renata Sorrá conseguiu fazer tudo isso? A única que esteve em cena com o Bruno foi a Débora Bloch, que mora no mesmo condomínio dele. Ainda assim, ela só ia até o hall do elevador, onde as cenas foram gravadas. A série chegou a ser exibida pelo GNT, Multishow e até pela TV Globo. As exibições terminaram, mas a série segue lá no Globoplay. O último destaque do Globoplay no Emmy é a minissérie Todas Mulheres do Mundo. A história de Paulo e Maria Alice foca no romance no mínimo complicado entre os dois. Porque mesmo sendo apaixonado por poesia, ele também é apaixonado por liberdade e mulheres no geral. O negócio fica ainda mais complicado, porque além de tudo, ele está buscando o amor da sua vida. O resto é spoiler. A série foi baseada em um filme que tem o mesmo nome de 1966. E não é a primeira vez que a obra foi adaptada. A Globo já tinha produzido uma versão nos anos 90 para o caso especial. Que era um programa que tinha a proposta de levar para a TV histórias no modelo teleteatro de uma forma mais modernizada. Voltando para 2021, Todas as Mulheres do Mundo chegou a ser exibida pela TV Globo e segue disponível no streaming da TV Global. Maria Alice vai voltar. Enquanto ela não volta, a gente namora. Chegamos ao último indicado que é nada mais, nada menos do que a novela da Globo que sobreviveu à pandemia. O deputado Mênico. Amor de Mãe foi uma história que pegou por retratar três mães com estilos e personalidades diferentes. E como já era de se esperar, além de conviver, a história delas se cruzam. Inicialmente a novela teve mais de 100 episódios. Até que chegou a pandemia. E por não poder gravar, a exibição teve que ser interrompida. E foi substituída pela reprise de Fina Estampa. Quase um ano depois, a novela protagonizada por Thaís Araújo, Regina Cazé e Adriana Esteves voltou a ser exibida. Primeiro em um compacto que resumiu o que já tinha passado anteriormente. E finalmente depois, a fase final que era inédita até então. Além da indicação do M, a novela também foi indicada em mais de 20 categorias em premiações nacionais. Fala sério, né? O Brasil tá bem representado em segundo lugar com cinco indicações. Só perdemos pro Reino Unido, que tem seis indicações e disputa duas com o Brasil. Em terceiro estão as produções americanas, que não foram gravadas em inglês. E totalizam quatro indicações. Mas nenhuma delas disputam com o Brasil. Daí pra baixo tem pelo menos seis países empatados com três ou duas indicações. A cerimônia desse ano está planejada pra novembro. E pra gente que é BR, o que resta é esperar. Por isso, obrigado pela sua companhia, se inscreva e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho